Música Música Ay, que mamacita más rica, mi amor no quiere que la vaya a dejar Una mujer así me merezco yo, pero vos toda fea, toda desgreñada Me da pena, me avergonza, sinceramente me merezco una mujer bien hermosa Hola amiga, que tal, hola amiga, pasa adelante Hola, que tal, pero no me dijiste que venía tu amiga, que mamacita está tu amiga, no me había dicho No sabía que iba a venir, gracias Me voy a sentar aquí a preguntarle a usted, pero que hermosa eres, ¿cuántos años tienes? Dieciséis Wow, pero una mujer así quisiera tener lloro, no como esta que me avergüenza toda desgreñada ni se arregla Qué mal hecho Porque el cuerpazo tiene, la neta me gusta, fíjate Bueno, pues yo solo venía a visitar a mi amiga y a mi abuelo ¿Y por qué tan ligero? Ay, porque es bien Y usted sola anda Ay, sí, chao, chao Ay, estáis lejos, no quiere que la vaya a dejar No, gracias No, gracias Pues chico, ya mi vergüenza te da, vos enfrente de mí estás viendo ya esas mujeres, ya no me respetan ya Você vê que essas mulheres são uma modelo, olha que hermosa Mas você anda a ver com um espelho, nem você se arreglou Ela me é vergonzada, olha ela, que bonita Eu queria que você se arreglasse, mas nada você Mas você já não me respeita, você só... Como você não me respeita se você não se arreglou? Que bom que te vejo papá, já há dias eu queria vir a ver você Fíjate que eu estou passando por um mal momento Aí eu veni a pedirte uns consejos Fíjate que eu, a minha esposa, eu me arreglou de ela Ela não se arregla, nem tudo isso Ah, bom, não, pois, te agradeço que me tenha venido a buscar, filho Mas fíjate que, como me comentaste, eu acho que ali O erro não é de ela, o erro eu acho que ali é você Por quê? Porque para começar, ou seja, ela teria que demonstrar Mais carinho a ela, pois, por exemplo, levando-lhe flores, falando-lhe bonito Ou seja, uma forma de que ela se sienta amada Sim, mas fíjate que ela não se arregla, se dá a desgracia e isso é o que me frustra Para mim, que... Mas sim, eu, para mim, ali teria que colocar de sua parte Porque igual, verdade, ela se sente... Se tem que sentir segura, ou seja, de que tu ela valoras Porque igual, a inseguridade que ela sente, ao ver que tu... Ou seja, ela tratas mal, mais que tudo E igual, verdade, imagino que se ela se sente assim E é porque igual, tu has provocado isso, mais que tudo E igual, verdade, para isso, você teria que... Hacer as coisas diferentes, você, mais que tudo Sim, fíjate que eu tenho um momento que... Deixar-la, mas não sei que... Que me dizes, você? Para mim, você teria que ter uma mudança, você, radicalmente Por exemplo, como te digo, o primeiro, levando-lhe flores Comprando-lhe roupa Igual, verdade, ela se sentirá mais amada por você Pois sim, como te digo, são três consejos que eu te queria dar, verdade Como te estava explicando o primeiro, vai Te vou dar o segundo consejo, pois Fíjate que no mundo não há mulher fea sem que não se arregle Para isso, você teria que ajudá-la Como te digo, comprando-lhe roupa Ajudando-lhe em os quehaceres de casa Igual, verdade, ela se sentirá amada Porque igual, ou seja, tem que colocar de sua parte Porque igual, se não, ela se vai sentir que tu não a amas E tudo, ou seja, se vai sentir que você não lhe dá amor, mais que tudo Tens razão, papai Eu vou tratar de mudar Obrigado, jovem Pois sim, o que te digo é que não esquece Estes três consejos que te deu este viejo Porque te servirá muito em sua vida e com a sua pareja Mais que tudo, com a sua esposa Porque igual Obrigado, papai, agradeço muito Vou te dar a ver Meu amor, deixa isso, eu te traigo essas flores aqui, para pedir-te uma desculpa Porque, em verdade, me has portado muito mal Te he tratado muito mal E, na verdade, quero mudar, meu amor Te comprei um vestido também Para que... En serio? Sim, meu amor Para que te pongas mais hermosa do que já éres Ojalá te quede, meu amor Depois me lo vou colocar Vou seguir ordenando-lhe em casa Disculpame, meu amor Disculpame, meu amor Ai, deixa, eu vou ordenar agora Dizem-lhe em casa Ai, deixa eu ir Ai, deixa eu ir Ai, deixa eu ir Ai, meu amor Ai, meu amor Você está hermosa Que mojeroz Ai, meu amor Vamos, meu amor Te vou invitar a uma cena A um restaurante Vamos, meu amor Você está divina Mas que orgulhoso estou de você, meu amor Hoje não me avergüe Hoje eu te vou presumir, meu amor Porque você é hermosa Amigos, nós fizemos este vídeo para reflexionar sobre a nossa pareja Sempre tem que respeitar a nossa pareja Valorá-la, amá-la, cuidá-la E, sobretudo, entender-la E, sobretudo, entender-la